Mas isso é muito engraçado, sabia? Eu falei aqui uma hora, não sei em que momento, de que a gente cria um pouco o que é, o jeito como a gente imagina as pessoas. Mas você, eu acho que a maioria das pessoas imagina que você é tipo assim, mano, nossa, intocável, global, é essa a visão que eu acho que a galera... Não é muito doido, e eu rebato isso o tempo todo, eu sou, não anti-celebridade, mas assim, eu tento trazer esse balãozinho, sabe, que pode voar pra baixo. Eu acho que é tão mais legal, vocês, eu vejo vocês assim, como dois caras mais pé no chão, que tiveram uma vida normal, assim, antes da coisa acontecer, de ganhar dinheiro. Isso foi ótimo pra mim, pelo menos, ter uma vida normal. A gente sabe como funciona a vida normal. Porque assim a gente se conecta, a gente se conecta com as pessoas. Eu acho que é esse um ponto muito grande, assim, de eu ser... Eu me considero uma pessoa popular, eu considero que eu vou bem nas redes, que não sou dessa geração, inclusive, né? É sério, é sério, não aprendi, não nasci com... Celular na mão. Passando o dedinho na tela, sacou? Então eu tive que aprender.